Um velório com muitas homenagens. Os cantores de Paulo e Paulino, acompanhados de Zezé de Camargo, cantaram uma das músicas preferidas do Seu Francisco. O pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano foi velado nesse cemitério em Goiânia. Seu Francisco tinha 83 anos e estava internado há vários dias em um hospital da capital. Francisco José de Camargo morreu às 11 horas e 5 minutos da noite de segunda-feira, de falência múltipla dos órgãos. O filho mais novo do Seu Francisco, o também cantor Camarguinho, da dupla Cleiton Camargo, estava ao lado do pai quando ele morreu. Não foi nem privilégio, mas foi uma sorte minha de ser a pessoa, a última pessoa a falar com meu pai antes de falecer. Primeiramente foi a minha irmã, a gente subiu junto para o hospital, a minha irmã conversando com meu pai, falando, pai descansa, o senhor está sofrendo muito, acho que está na hora de você morar com Deus. E logo depois eu cheguei e eu falei com ele, pai, vai descansar, deixa que a gente cuida da mamãe, a gente cuida da casa do senhor, a gente cuida das coisas que o senhor gosta. Descansa. O legado do senhor vai ficar eternamente aqui no Brasil e fora do Brasil. E quando eu terminei de falar isso com ele, eu coloquei a mão na testinha dele e o rapaz que trabalha com a gente, que trabalhava com ele, o enfermeiro dele, falou, a pressão dele está muito baixa, estava 5 por 3, se eu não me engano, na hora. E aí eu voltei a falar de novo, pai, descansa, vai em paz. Quando eu falei isso com ele, parece que foi um disjuntor que desligou. Ele foi ali que veio a óbito. Então assim, não foi nem privilégio não, mas eu tive a sorte de ser o último filho a falar para ele, vai com Deus, pai. Deus está te esperando de braço aberto, vai contar seus causos lá para Deus. No velório, a mulher do seu Francisco, a dona Helena, teve que ser consolada pela família. Seu Francisco foi internado por causa de um sangramento no intestino. Nos últimos anos, as idas e vindas dele ao hospital se tornaram cada vez mais frequentes. Seu Francisco também lutava há vários anos contra uma insuficiência respiratória. Zezé de Camargo lembrou o que o pai deixa para todos. Meu pai deixa, meu pai não deixou só para os filhos dele não, não deixou só para a gente. Ele deixou para o Brasil. Ele deixou para o Brasil um exemplo de que os seus sonhos... Seu sonho pode sempre... Sempre é possível sonhar. E sempre é possível realizar. Ele deixou isso para a gente. Zezé de Camargo também falou sobre o período de pandemia, que ele e o pai ficaram mais juntos na fazenda. Quando eu vim para a fazenda, por causa da pandemia, o melhor lugar do mundo para o meu pai é a fazenda. Ele já não estava em condição, mas a gente conseguiu falar com os médicos para liberar ele e tal. Os médicos não queriam liberar porque achavam que eu poderia, na fazenda, passar mal. E Deus é tão bom que durante todo o tempo que ele ficou na fazenda, ele não teve um problema. Ele melhorou, ele andou, chegou a andar na fazenda, chegou a pescar. E foi um momento, talvez o momento mais especial que eu tive na minha vida, que foi que eu pude... Eu sempre falo, tinha 30 anos que eu não dava um beijo no meu pai na hora de dormir e não dava um beijo no meu pai na hora que eu acordava. Eu estava fazendo isso todos os dias, Deus me deu esse presente. A neta, Vanessa, disse que perdeu o maior exemplo da vida dela. O Brasil perdeu um ponto de referência, né? E a gente perdeu um pai, o sangue da gente. Imaginar que a gente vai chegar lá agora e vai encontrar ele sem vida é muito doloroso. O governador Ronaldo Caiado também esteve no velório e falou da importância do seu Francisco para o estado de Goiás. Assistindo aquele filme, né? Que nós vimos, onde relata ali a vida dele. Nós vimos ali a maneira como o seu Francisco tinha uma esperança especial. Parece que já profetizava que seus filhos seriam porta-voz dessa cultura goiana, levando a todos os quadrantes do Brasil. Acho que esse é o lado positivo e sem dúvida alguma, por isso a nossa referência a ele, reverência a ele, como também o nosso respeito. O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha e o ex-governador Marconi Pirillo também estiveram no velório. Ele foi pai para mim, para o meu irmão, em grandes momentos da nossa vida, né? E ele foi não, ele é. Ele sempre será, sem sombra de dúvidas. A gente que acredita no eterno, a gente acredita no até logo, não no adeus, né?